Daqui até oitavo de que a gente tem, tem... É, você acredita que a gente toma um pouquinho pra gente... É, você pode estar com uma manhã mesmo pra gente entender. Tem cachorro, eu tenho. Costuma dar esse... Costuma realmente esse problema. Aquela piscina parece que tá boa, cara. Pra poder dar um banho. Eu não cheguei perto na piscina ainda. Não, tá doida, garoto. Eu pedi você em casamento. Foi piscina. Vem comigo, vem comigo. Vem, 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 vem. Boa tarde. Vem comigo, vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Põe o trem aí. Bora, corre. Bora, vai. Boa tarde. Agora eu fiquei, Bruno. Ele fica pescando lá na terra, você já viu. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É, não. É 360. Parece que ele tá pescando. Parece que ele pesca o navio inteiro. É o tempo tão, mano. Olha, isso aqui é... Show de bola. Aliás, ontem a gente perdeu o show. Você que eu vou fazer pra assistir o de hoje, que não tô. Deixa eu ver aí. Obrigado. Mas tá tudo bem. Vem, 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 vem. Ah, vai com Deus. É muito bom. Continua. Vamos falar assim, né? Agora assim ah pra fazer. Ah 13.260 eu chego no elevador que eu quero a gente nunca veio por aqui nós nunca chegamos nem perto disso aqui é pra lá muito pra lá muito 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 no final do corredor infinito ainda foi um litro de água hoje